capa ninjinha o fulminquinho tava lá carini ou não eu tava procurando o braço não acho que amanhã vai tá olha vou te mostrar natal natal das crianças e bichinho acabou natal e bichinho natal sumiu ai carini tá bom vamos lá vamos decidir meu coração está pra lá desovida vamos lá vamos decidir um até logo um bye bye de despedida vamos lá vamos decidir quem beija assim é porque quer é porque gosta vamos lá vamos decidir tô ansioso me esperando uma resposta opção ou você resolve se entregar a questão de cor de alma mas tem uma do Gustavo Lins que eu adoro mas não é essas aí é uma que me lembrava do meu ex como é que é mas mexe nesse papelzinho de novo vai aparecer abrindo um pacote alguma coisa todo mundo fala isso oi faz muito tempo que a gente não abre um pacote aqui porque tudo aqui não tem marca muito tempo que a gente não afaga uma luz no reservado antes podia ficar apertando o botãozinho eu apertava direto lá agora não dá mais apertar não não dá mais não apaga não é mesma coisa que tu nada mas antigamente não é psicológico fecha os olhos que apaga aí tu aperta abre o olho acendeu a única coisa que eu tô sentindo falta aqui é de dormir junto com alguém quer dormir comigo amor? não tô vendo a minha cara ué porra obrigada ué dormi com o Victor não tô obrigada a Nath disse que tu podia que ela confiava em ti semana vai se lascar os piores ai eu dormi com o Leon e me abraçava ai nossa e o quando eu dormia com a minha avó até hoje eu dormia com a minha avó sabe como eu dormia com a minha avó até hoje desde pequenininha eu sou assim com ela daí ela esticava o braço assim aí eu dormia em cima assim eu dormi com o meu ex é, dormi com o meu avó assim desde pequenininha cortado o barra da velha, no final tá cheio de câimbra mas ela ficava lá, na guerreira ela nunca tirava, quando ela tirava obrigava e ela botava de volta, eu falava não mãe, não tira não é mãe ou vó, te decidi eu chamo de mãe eu sempre chamo ela de mãe, só que se eu falar mãe vocês não vão entender, eu falo vó engraçado pros outros eu falo vó, mas é pra ela eu falo mãe, quando eu tô com ela eu falo mãe os outros até pensam que ela é minha mãe ela que me criou, né, também mãe aí só porque eu chamava ela de mãe daí a minha irmã depois de tudo passou a chamar ela de mãe também mas ela é nova tem quantos anos? 53 53 ou 55, alguma coisa assim eu fiz uma festinha, um aniversário pra ela eu até esqueci ai, esqueci a data, a idade vem neném, 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 vem neném, neném, vem neném, neném, vem eu disse neném olha, não te quero comigo eu sei que estou na tua gatinha, mozinha te quero bem vai te quero bem neném deixa de besteira bobeira o Xande, todo mundo pirava com o Xande antigamente de qualquer maneira as meninas tudo, Xande, que bonito a minha ideia é tão falsa Xande, sei o que vamos ver quem é o artista agora homem que está no áudio assim Tiaguinho que as meninas passam mal Tiaguinho Tiaguinho Naldo Fertanejo Fertanejo eu acho que é o Gustavo Lima Lua Santana, Gustavo Lima Lua Santana é que são públicos diferentes, o Gustavo Lima é mulher tipo mulher, mulher tá, vamos por ritmos e guriazinha pré-adolescente é Lua Santana é, Lua Santana vamos pro ritmo, vai vamos começar num axé axé parangolé parangolé o Léo L que tá no áudio das menininhas né é agora é no sertanejo antes era o Vitor e Léo né agora é o Gustavo Lima Gustavo Lima pra mulheres mais velhas e pra guria gurizada Lua Santana é no pagode Tiaguinho Tiaguinho tem outro não a Belo pra mim é o Belo é, pra mim não, mas o cara fudidão hoje é o Tiaguinho é, Tiaguinho as garotinha, mas pra mim é o Belo não, pra mulher também Tiaguinho não, pra mim é o Belo é que tu é fã do Belo, mas as meninas pira com o Tiaguinho é as meninas pira no funk é os havaianos é o Naldo os havaianos também a menina pira com ele com os havaianos mas é né mais que o Naldo o Naldo é bonito também é que você tá falando do Rio tô falando do Brasil Brasil também, filha dos Estados Unidos, você tem que ver nos Estados Unidos o vídeo deles tá com as meninas putz Lua Sul, puta Lua tá dérrimo é que lá no sul os havaianos é conhecidinho mas não é o Naldo ainda é boa mais quem mais? o Naldo é bonito agora é no forró o forró? não sei lá avião de forró calcinha preta não, avião de forró calcinha preta é mesmo a moto faz timbinha não, calcinha preta tinha um cara bonito e no gospel? gospel? de homem? não tem carina e voz de veludo no gospel? não tem de homem assim não tem não não tem não no hip hop Chris Brown just se just é hip hop just bebe é pop é pop pop just hip hop Chris eu gosto muito do que aquele cara também que que eu acho lindo como é que é o nome? eficiente? nem o nem o é bonito o usher eu acho o usher eu acho ah ele é bonito mesmo e no house? david? tem um guia tem um calvin harris tem um guia tem um calvin harris pode julgar vai mamai agora fiquei com a música do mamai não fala merda dá logo vitinho só fala merda vitinho não vai abrir isso ai não eu quero correr mamam mamai 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 a mãe um dia vai passar voado aham hoje eu to melhor que ontem também mas o que que aconteceu é que hoje eu fiquei menstruada né ontem eu tava na TPM do caralho amanhã eu vou estar insuportável de manhã porque o primeiro dia pra mim vai ser amanhã né o primeiro dia fica muito chato mas eu não fico chata com as pessoas eu fico chata comigo sabe tipo ah muito chato hoje eu to mal mas esse papo ai parece que bobagem mas o cara já da uma risada já fica diferente né distrai sabia a gente só fala merda mas a gente só fala merda mas a gente só fala merda na boa a gente só será que a gente ta parecendo no início do programa que a gente só falava em cu e rabo mas se a gente ficar falando dando uma posando na bolsa de valores vai parecer o funk a gente posando um monte de você boa menina bom moço o que eu não faço aqui é linha nem eu? não sou carretel pra fazer linha? não sou eu não faço assim não não sei se merda ah eu também não mas eu vou dar real pra vocês assim ó é importante ser feliz a iselma com a gente pra conversar alguma coisa ela não ta nem isso tiver que falar lá fala mesmo mas eu não vou olha só eu falo não sei que que é tipo assim ó é que quem me conhece de verdade se eu fizer a linha aqui vai dizer carai que que é isso quem é isso penso ta enganando tem pessoas que já trancam e ficam com medo de falar mas eu acho que é por isso que nós costas nos fechamos ta ligado oh meu na vida tudo tem um porquê depois a gente sai tu não é essa o que é? eu saio da nath na vida tudo tem um porquê boa que ela né eu te olhei assim mas eu vou te dar o real do porquê da nath ah não eu te olhei eu te olhei quando a flor da saída do rai foi um baque e o jogo mudou eu olhei assim você assim diabo eu não sei se tu ouviu sabe que eu digo na vida tem um porquê olha só vou dar real pra vocês ta o que que eu vejo da saída da nath hoje ta vou dar um resumo geral ta eu acho que eu to vendo mais as pessoas aqui dentro tá ok muito muito tipo assim ó mudou da água pro vinho ela tava quieta agora virou a minha evangelista as coisas mudam muito eu acho que eu me aproximei muito do Thiago né Thiago a gente se aproximou a gente não era tão hum hum e tipo a carinha eu já era próxima o Victor voltou a falar mais mas eu já era próxima assim eu sinceramente o Dan cresceu uns pontos como na minha cabeça ele subiu uns pontos comigo assim do jeito que ele ta agindo sabe o que mais que eu vou dizer pra vocês e eu acho que ela agora falando da nath assim eu acho que ela vai trabalhar muito e tipo tudo na vida tem um porquê e quando ela sai lá fora tipo vou curtir muito com ela quem? não eu falei que sabe lembra que eu falei lá no joguinho que eu falei tudo na vida tem um porquê da saída da Nathalia que eu acho que tipo assim ó que eu acho que ela vai curtir ela vai curtir muito entendeu vai trabalhar porra com certeza e daí tipo assim ó que eu acho que que aqui dentro também tipo eu ta falando né eu acho que eu me aprescimei montão do Thiago que eu não era tão próximo do Thiago ultimamente e a gente tipo se uniu assim algumas pessoas se mostraram outras coisas essas coisas assim aqui dentro tudo tem um porquê sim gente é a única divindade de consequência não tem nada pra fazer vem aqui roda aqui ó vamos? não, pega aí olha o desodorante aí ó vai, roda aí Vitinho roda aí Vitinho roda aí Vitinho vai ah o Vitinho ta aí ou ta aqui ou ta aqui é isso e isso pergunta pra Karine é isso Karine verdade ou consequência verdade ou consequência não tem que saber a pergunta né tem que saber a pergunta né não tem que saber é essa pergunta não tem que saber se ela vai responder ou não ah mas isso ai não é assim tá deixa eu ver deixa eu pensar com quantos anos com quantos anos fez pela primeira vez um sexo anal nossa senhora o nosso amor toma 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 que é de graça olha dia volta no treino eu me tento que eu morre já Você pergunta pra ele, você tá certo, você pergunta pra isso que eu pergunto pra dela. Ah, isso pergunta pra ele. É, isso pergunta pro Victor. Victor Hugo, o que uma mulher faz que te enlouquece na hora H? Hummm... Eu tô boa na tua pergunta hoje. Banambida no Enios. No Enios. Anywhere. Tipo assim, bah, não me resisto. Quando ela fala pra mim, ouvida, que quer morir. Eu tava junto. Porque eu sei muito bem como é que é, mente pra caramba. Eu não queria transar com ninguém, preferia transar com a pessoa que eu já tinha certeza que eu conheci do que qualquer um. Ah, eu não acredito. Não, já vi tanto, eu tenho muito amigo homem e ele sempre fala. Não, aí eu peguei e fingi que não fiquei com ninguém. Nossa, e caso de marido e mulher. Nossa, é, mentira, claro! E aí, lógico, a pessoa vai acreditar, né? Porque ele não quer deixar de ficar com a pessoa. Mas mente e eles pegam e ficam rindo depois. Não, não tô falando que ele mentiu, não. É, mas provável 90% de chance dele ter mentido.